bom pessoal agora deu problema aqui no vidro elétrico do carro né do polo estamos aqui mais uma vez tentando resolver aqui onde fica a máquina do vidro elétrico né que eu do polo ele tem essa chapa né que é onde fica o vidro elétrico e os cabos de comando aí é que fica bem sujo né então você com a buchinha com sabãozinho você sai passando aqui ó nessa região aqui todinha para deixar bem limpinho né para quando o fogão tá realmente tá tudo bem limpinho depois passa a janela você vê que a superfície ficou bem íntegra aqui ó tudo bem limpinho tudo bem organizado e aqui tá a chapa que eu falei da máquina do vidro do motor né aqui fica rodando junto com os cabos e aqui fica os quatro cabos né um dois os três cabos que digo né três cabos comando e aqui fica os arraste né acho que sobe e levanta o vidro aqui prendo o vidro aqui ó nessa basezinha aqui tá vendo que é parafusado então aqui fica os cabos e é muito fácil montar depois que você transar os cabos aqui na rodana dando pressão nessas molas você deixa o cabo de aço em cima dessa nessa rodando aqui externa também tem uma rodando externa rodando interna você deixa em cima dessa rodando externa todos os cabos entendeu sai montando todos os cabos dando pressão aí pressionam os cabos de aço aqui ó os cabos de aço fica pressionado ao você girar a você puxar subindo ou descendo eles vão girando aqui a rodando você fica rodando aqui é cônica ela tem um bicozinho aqui tá vendo essa aqui é mais fácil ver ela é mais fininha aqui aqui vai como é começando vem alongar um bicozinho aqui ó esse bicozinho aqui no caso é o guia para botar o cabo para dentro da rodada rodando interna que é onde ele trabalha aqui ó tá vendo aqui ó ele trabalha na rodada interna então quando feito isso o mecanismo tendo cuidado para que isso aqui não saia do lugar porque essa rodada aqui ela não pode deslocar se ela sair do lugar os cabos de aço desfia tudo de novo vai você tem que enfiar de novo com os cabos na rodada então é sempre pressionando isso aqui para dentro apoiado aqui na no suporte pode passar os cabos encaixar em todas as rodadas certificar que está tudo encaixadinho tá tá no mesmo nível aqui ó tranquilo então é só chegar lá pegar essa parte aqui ó pegar essa parte aqui e montar aqui na porta fazer a montagem aqui na porta ok vou fazer essa montagem que estou sozinho aqui segurando o celular e logo logo eu posto mais um vídeo com mais um pouco da da finalização do serviço assim do decorrer do serviço entendeu aqui eu só vou só encaixar essa chapa aqui pegar o motor do vidro que é esse motorzão aqui ó tá vendo aqui essa esse entalhe fica encaixado aqui nesse entalhe aqui ó tá vendo ó esse entalhe fica encaixado aqui então eu vou montar o motor aqui colocar para funcionar sem montar no lugar para ver se está tudo subindo descendo direitinho antes de colocar o vidro colocar uma pequena quantidade de graxa aqui na rodana não muito para ficar mais delisante entendeu isso aqui é o motor do vidro com a centralzinha de comando a unidade de comando que controla vidros travas e retrovisores tudo fica aqui nesse conectorzinho aqui ó do polo beleza isso aqui é montado aqui assim ó entendeu então já já eu coloco aqui mais algum estágio da montagem beleza pessoal até já bom pessoal acabei de ligar aqui o motor abri a inição liguei aqui o conector aqui ó liguei os fios já do motor aqui no encaixe do relé e pus para funcionar para fazer o teste né você vê aqui ó ó o mecanismo tá descendo ó e tá subindo ó tá vendo aí o mecanismo descendo e tá subindo ó no trilho tá vendo ele não pode subir até o nó até a mais ou menos até aqui ó porque senão ele força o trilho né e assim tá descendo ó aí você vê como é que fica as molas aqui ó a mola vai e a mola subindo descendo quando tá subindo força o cabo aqui superior esse de cima quando tá descendo força lá o inferior então feito o teste aqui ó está bem íntegro o sistema está se utilizando está perfeito vou só botar mais uma graxinha aqui no trilho aproveitar né que já tá aberto e prosseguir a montagem beleza só tudo mostrando aqui como é que funciona mais ou menos o mecanismo e aqui a sequência de fiação fica ligado entendeu para que os vidros funcionem já já eu posto mais a decorrer do serviço beleza galera bom pessoal o serviço todo montado serviço todo montado fica nesse resultado aqui ó vidro descendo completamente vidro subindo completamente ali tá os mecanismos do vidro que aqui ó aqui fica dois parafusos que prendem o vidro naquele engenho que eu tava mostrando anteriormente então aqui prende o vidro você aperta aqui é como se fosse uma abraçadeira ela abraça o vidro assim ó e pressiona o vidro né então segura o vidro de um lado e do outro e aqui na originalmente tem duas tampinhas de plástico fechando né tipo borrachinha assim ó igual é só que tá o carro é velho não tem mais né mas aí o motor operando perfeitamente tá descendo sem nenhuma e nenhum indício de de roçamento nem de engrenamento do cabo tá tudo sob controle desce normalmente e sobe normalmente e até em cima que ele topou ó e desce normalmente tá vendo o vidro vai lá para baixo tá vendo ó então tá tudo sob tudo sob controle o vidro tanto sobe quanto desce normalmente e entendeu galera tudo sob controle aqui e o cabo foi bem pressionados em aqui ó nos suportes e fixação tudo presinho aqui no suporte direitinho tudo apertadinho a fiação tudo montado aqui entendeu borracha tudo quanto colocar mais aqui fazer a fiação da caixa de som que fica aqui fixar ela deixar ela bem presinha aqui no alojamento dela e montar o forro da porta aqui é o puxador da trava e agora é só montar o forro da porta a fiação tá toda montada aqui ó fica nesse exato momento aqui assim e depois é só montar o forro da porta ok mais uma vez estou testando aí ó de ampla visão o vidro sobe novamente e aqui o vidro desce normalmente sem fazer nenhum barulho sem fazer nenhuma roçada tá tudo sob controle ok finalizar o serviço aqui e depois eu reposto por vocês e aí e aí e aí e aí e aí